Olá pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, hoje eu estou com um trabalho aí para ser executado, que é uma parede de tijouro de vidro, que ela divide a área seca do banheiro e a área molhada do boxe, tá? Então, é um serviço meio chatinho para fazer, mas no final é bem gratificante, fica um serviço muito bacana, tá? Vamos lá, aqui nós vamos fazer uma parede de 2 metros de altura, 2 metros de altura vai dar 10 tijolos, cada tijolo desse aqui, ele é 19 por 19, tá? Ela é exatamente 19 por 19 aqui, ó. Então, com a medida da massa, ó, 19, com a medida da massa, ele vai dar exatamente 20 centímetros aí, tá? Que é 1 centímetro do lado, né? É o seguinte, são 10 fiadas até em cima, tá? E 5 aqui, ó. Ela vai dar 2 metros de altura, 1, tá? Por 1 de profundidade, tá? Eu fiz uma marca aqui, ó, dois pontinhos, tá? Esses pontinhos aqui é o seguinte, é onde vai nascer os ferros. Aqui, ó, de sustentação aí, de amarração nessa parede. Esse ferro vai aqui, e vai outro aqui, ó, exatamente aqui, tá? São 2 ferros nessa testa aí, a parede é curta. Tem outro ferro aqui já cortado, que ele vai aqui, ó, tá? Ele pega aqui, ó, já deixei marcado aqui na parede, já deixei marcado aqui em cima, tá? Eu coloco esse ferro aqui, pessoal, de 3 em 3 fiadas, tá? Dá exatamente 60 centímetros. Então, pra eu estar fazendo essa marcação aqui, a gente faz assim, ó. Primeiro você coloca a base embaixo, né? Que é uma peça dessa aqui. Você tem que cortar ela, ó, pegar uma inteira que você está vendo. Aqui, ó, tá? A peça inteira assim, bonitinha, né? O que que você faz? Lá no canto, a primeira peça de baixo, você tem que cortar assim, você corta as duas abas, ó, você corta aqui as duas abas, ó, corta aqui, corta aqui, ó, tá? Então, essa aqui nós eliminamos, eliminamos essa outra aqui, vai ficar só essa, ó, só o L, porque é a peça que você vai usar lá embaixo, no cantinho, ó, tá? Essa é a primeira. Depois as outras, pra cima, encostado na parede não precisa mais, as outras é tudo assim, ó, tá? Você tira só um lado, tira só esse, e esse outro lado aqui, pra tá encostando na parede de cima, ó. Olha que legal, tá? No meio, vai peças inteiras, não precisa ir cortadas. Não se preocupe, gente, que esse ferro aqui, ó, ele cabe exatamente dentro do tijolo, ó, entre o vão do tijolo, um e o outro aí, tá? A peça aqui, se você colocar ela, do jeito que você colocar ela, ela não atrapalha de jeito nenhum, você pode colocar ela assim, você pode colocar ela assim, não tem problema, tá? O ferro passa livremente. Agora vem cá, vale lembrar o seguinte, o seu regalhão, ele tem que estar extremamente reto, porque depois pra você acertar ele, tiver aqui em torno, tá? Vai te dar um trabalho louco, beleza? Então esse é o trabalhinho aí que eu quero estar mostrando pra vocês. Eu já coloquei o nível a laser aqui, mas você fica precisando trabalhando com o nível a laser. Pode colocar um prumo, põe uma régua e risca, tá? Pega uma canetinha, risca direitinho. Então vamos lá, você quer de 60 e 60 centímetros, dá certinho, ó. Você pode encostar a treina no chão, tá? Risca 60 centímetros, mais 60, e aí até onde você for com a sua parede, beleza? É isso aí. Vou começar fazendo um passo a passo aí pra você ir devagarzinho, tá bom? Se inscreva no meu canal e vem com o Zéias. Então, gente, seguinte, eu coloquei o nível a laser aqui novamente, pra explicar pra vocês o seguinte, ó. Esses blocos aqui, eles estão já no devido lugar deles, tá? Qual é a ideia? Eu deixei o laser aqui, ó, exatamente onde eu quero que o ferro passe, tá? Exatamente. Aqui no outro também, ó, onde o ferro tá aqui, ó, a marca do laser, onde o ferro tem que passar, tá? Aqui eu vou marcar aqui, ó, que esse furo aqui eu já posso fazer, tá? Interessante que marque bem direitinho pra não tá errando esse furo, senão depois vai te complicar, tá? Você tá tendo que fazer o furo novamente com os tijolos em cima, muito ruim, tá? Aqui, ó. Então, já tá definido que os ferros vão ficar aí, tá? Esses furos, já posso fazer eles, que não dá erro, numa vez que eu seguir a medida aí, tá? Certinho dos 60 e 60 centímetros, beleza? 吸, ó, sim. E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, eu passei um galvite nesse ferro para ajudar na proteção contra a corrosão aí contra a ferrugem, tá? Lembrando que a argamassa, ela já tem, essa massa desse tijolo aí de assentamento, ela já tem uma capa protetora, ela faz uma capa protetora aí nesse ferro, beleza? E é o seguinte, vou achar mais um aqui. É isso aí galera, tamo junto! E aí 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 Então, agora pessoal, eu vou estar começando aí, iniciando a primeira fiada, tá? Tem uma pecinha que eu quero mostrar para vocês, que ela é a primeira, ó Tá? Aquela pecinha que eu falei lá no começo, ela é a primeira a ser colocada, ela vai no canto da parede Essa parte, essa parte que pega no chão, ó E essa aqui vai na parede, é a primeira a ser colocada, beleza? Então vamos lá Seu piso Sua base aí tem que estar extremamente limpa também, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô usando aí uma massa própria, pessoal Tá? Para assentar menos o chijão de vidro, viu? A parte de baixo, ó Aquela Cortado só uma orelhinha Beleza? Mas você já pode ir tratando com a parte inteira em cima Tá? A outra também, ó No canto da parede Tá? Vamos lá Esse risco aqui, ó Tá no prumo Vamos lá Coloquei esse risco para substituir aí o nível a laser Bom, você tá com uma espátula aí com o pé Ela facilita aí o trabalho Olha o pé, olha só essa peça aqui, ó Bonitinho Tá certinho, galera, ó Não tem erro Mais uma aqui na frente Aqui, ó Que maravilha Então Esse aqui é o ponto final Da nossa paredinha de tijolo de vidro Ela vai acabar exatamente aqui Tá? Alinhando as peças, ó Né? Os blocos bonitinhos Entendeu? Fica bacana, fica legal aí, ó É isso aí É isso aí Deixa eu dar continuidade aqui Beleza? Então, pessoal Chegou a hora de colocar esse ferro aqui, ó Aquele furo que foi feito aqui, ó O outro aqui O outro aqui E o outro aqui, tá? Seu vergalhão não dá trabalho nenhum Pra tá colocando ele, ó Olha só Vou colocar bem devagarzinho pra vocês verem, ó Dá trabalho nenhum, ó Olha o furo lá Outra barra, galera Sentir frio Tive que colocar a blusa Que negócio tá feio Olha que bacana, ó Deixa eu bater isso aqui Olha que coisa linda É isso aí Fez frio Tive que colocar a blusa Agora o meu amigo aqui Tá fazendo a limpeza Devagarzinho, né? Ainda faltam uns Faltam umas orelhinhas pra arrancar ainda Depois fazer um Fazer um lustre Dar uma lustrada Vai ficar bacana aí o nosso trabalho Né? Falta um pouquinho, ó E aí, Elixão? Tá ficando bonito? Muito bom? Como falar muito bonito haitiano? E? Como falar muito bonito haitiano? Libonampir Libonampir É isso aí, galera Libonampir O trabalho Show de bola Falta pouquinho martial Angelo Mandir Asérrim 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 É a